Uau! Um novo irmão mais velho! Meu nome é Pixie! Qual é o seu nome? Oi, eu sou Brutus! Vamos ser melhores amigos! Oh, não me lembro de dizer isso. Foi um ótimo dia. É uma das primeiras coisas que posso lembrar. Qual é uma das suas primeiras memórias, Jacob? Hum... Ah, eu me lembro de uma vez quando lutei com uma gaivota por algumas batatas fritas. Hum... Hum... Você... ganhou? Ok, então você é o Capitão das Flores. E como princesa do Reino das Flores, eu ordeno que você envie o Exército Real de Flores para resgatar o último unicórnio do monstro da pedra. Caso contrário, toda a mágica do mundo será perdida para sempre. Haha, isso é tão humilhante! Olha só, ele tá irritado! Dá pra praticamente ouvir o que ele tá pensando. Aham, ele tá tipo... Eu rasgaria essa gatinha irritante em pedaço se pudesse me safar. Se eu sou o Capitão das Flores, por que eu estou no comando de todo o Exército Real das Flores? Isso não faria de mim o General das Flores? E por que estou recebendo ordens da Princesa das Flores em vez do Rei ou da Rainha? Ah, não há tempo de questionar ordens de comando! Tem um unicórnio pra resgatar! Será feito, princesa! Pixie, é você? Ah, você viu a Pixie? Não, só vim me perguntar... Você talvez disse a Lola que é um esqueleto de T-Rex entrar no nosso quintal? Sim, eu disse essa ela iria embora e pararia de me irritar. Bem, você pode, por favor, dizer a ela que estava mentindo? Por quê? Ela não descobriu isso ainda? Respeitosamente, você realmente deveria saber agora o quão crédulo ela é. Ela está cavando sem parar nas últimas sete horas. Oh, pelo amor de Deus! Lola! Não tem esqueleto! Eu estava só brincando! Certo! Me deixando fazer todo o trabalho. Aí me engana pra eu sair, para que você possa vir e roubar toda a glória. Quê? Não, não é isso! Boa tentativa, mas eu seria a primeira cadela da história a desenterrar o esqueleto de T-Rex. Não se encontrar primeiro! Pixie! Como isso me ajuda? Chama-se terapia à disposição! Você se expõe a coisas que têm medo irracional. Abelhas, nesse caso. E elas se tornarão menos assustadoras. Sabe, pessoal, estou com vergonha de admitir isso, mas... Sempre tive medo irracional de grandes pilhas de resto de comida. Coi fora! Vai lá na tentativa! Vamos, Hugo, não vai te machucar! Está indo bem, só um pouquinho mais perto. Isso não é tão ruim. Como um cachorro tão grande se move tão rápido? Adrenalina. E por que ele sempre passa direto pela cerca? Adrenalina. Disputa surpresa de não piscar! Droga! Como consegue ser tão ruim e não piscar? Talvez você só seja muito ruim nisso. Ei! Você está aprendendo respiração? Uau! Você com certeza tem dentes bem grandes, Brutus! Hum... Obrigado? Você acha que eu vou ter dentes grandes assim quando eu crescer? Hum... Hum... Hum? Provavelmente não. Droga! Acorda, Domioco! Ei! Qual é o seu problema? Ei, relaxa! É só uma pegadinha! Você me encharcou com água fria! Isso não é uma pegadinha! Claro que é! Bem, fazer o gritante depois de chamar de pegadinha não a torna magicamente engraçada! Bem... Eu achei bastante engraçado! Pronto! Você quebrou a pegadinha! Bem engraçado, né? Aham! Você com certeza me pegou! É... Pode me desamarrar agora? Não! Acho que eu vou te deixar aí mesmo! O quê? Relaxa, é só uma pegadinha! Por quê? O quê? Isso eu posso estar acerto! Ei, volte aqui! Quer saber? Eu finalmente vou fazer! Hum... Aham! Finalmente vou fazer! Ah... O que você vai fazer, Randall? Bem, isso não é da sua conta, mas já que parece tão interessado, eu finalmente vou fazer a coisa que tenho planejado fazer há muito tempo! Eu disse, a coisa que tenho plan... Homem, conta ou não conta? Vou me esguirar para o grande coletor de lixo e pegar carona para a terra do lixo sem fim! Então você vai andar de caminhão de lixo até o depósito? Sim! E ele tá vindo agora! Poxa, se ao menos alguém me ajudasse a entrar... Aham! Eu disse... Ah! Oh! Eu quis dizer ajudar, tipo, distrair os humanos enquanto eu subo, mas obrigado! Disponha! Bem, Brutus, vamos dar uma volta lá fora? Aham, me deu só mais 10 minutos... Ah, você falou isso... 10 minutos a tais... Não! Que? Só tô olhando essa caneca ali, tão perto da borda... Não faça isso! Resistam seus instintos! Que instintos? Que caneca? Eu nem tava pensando nisso... Pixie! Não! Hum! Não consigo evitar! Uau! Hoje está ventando bastante! Hum! Tive uma ideia... Ah, tá ventando muito hoje... Oi, Brutus! Oi, Pixie! Tchau, Brutus! Tchau, Pixie! Hum... 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 Oi, Brutus! Você voltou do seu passeio? Voltei! Foi bom o passeio? Bom como qualquer outro, eu suponho... Lembra quando você se literalmente bateu no meu rosto enquanto abanava seu rabo ontem? Hum... Um pouco, por quê? Bem, eu te perdoo! Hum... Eu meio que achava que você já tinha me perdoado... Eu perdoei! E agora eu tô perdoando de novo! Perdoar um duplo! Porque perdoar alguém por cometer erro é a coisa certa a se fazer! Hum... Hum... O que você fez? Você tá bravo? Eu estaria se não estivesse tão curioso em saber como foi que você fez isso em primeiro lugar! Alvo avistado? Ei, Marvy! Veja isso! O quê? Oh! Não faça isso, Harry! Quê? Por que não? Só não faça! Não com aquela gata! Ah, entendi! Você tá me zoando! Achei! Ha, 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 ha! Hum! 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 Na mosca! Gostou desse tiro, Marvy? Marvy? Hum! Peça desculpas! De-de-de-desculpa! Desculpe! Não foi minha intenção! Quer dizer, foi! Mas eu não devia ter feito isso! É, mas não vai acontecer de novo! Eu prometo! Hum! Hum! Caramba! Mas que flor linda! Tô muito distraída! Uma gatinha distraída? Vou atacar! Enquanto ela tá distraída, espero não encontrar um cachorro grande chamado Brutus que protege essa gata! Aqui fui eu! No meu caminho para atacar essa gatinha aparentemente desprotegida! Não! Que de acho! Oh! Olá, Brutus! Olha só essa linda flor! Eu não ligo para flores! Olha o que eu acabei de encontrar! Que linda! Onde você achou isso? Arranquei de um falcão que acabou de tentar te atacar! Uau! Seu reinado de roubão maligo não acaba agora, rouba do mal! Ops! De onde essa rachadura saiu? Ah! Brutus! Brutus! O quê? O que há de errado? Encontrei uma coisa estranha! Onde? O que há? É... Hã? Tava bem ali! Era tipo uma rachadura! E... E eu olhei nela e vi uma coisa alienígena, estranha e... Pixie, não faça mais brincadeiras assim! Pensei que você estivesse mesmo com problemas! Isso... Eu... Mas... Ah! Fique longe, monstro assustador! Ah... Hugo? O que foi? Shhh... Eu tô me escondendo! Tô um monstro voador assustador tentando me comer! Olha! Hum... Oh! Isso é uma coruja! Coruja? Bem, ainda tenta me comer! Hugo, você é um cachorro de 300 libras! Eu realmente duvido que ele está tentando te comer! Vamos para cima, Caramal! Eu estou levando você para a cadeia de bandidos! Você acha que eu vou desistir? Você sabe quem eu sou? Quando eu caí em um barril de jornal tóxico, fui transformado num malvado médico em Pepperface! E o Dr. Pepperface não se rende a ninguém! Bem, nesse caso, laser congelante! Grá! Minha única fraqueza é sendo congelado! Tenho que admitir, você é muito melhor nessas coisas de fase de conta do que eu! É só se comprometer com papel! Não estou fingindo estar congelada no gelo! Estou congelada no gelo! Ei! Hum? Você é uma coruja? Ah, sim! Me dê um pouco de sua sabedoria, Wally! Bem, para começar, Wally não é uma palavra! Legal! O que mais você tem? O... A capital de Espanha é Madri! Bem, isso não é sabedoria! Isso é apenas conhecimento! Com certeza! E nem está certo! Não! Ela está certa! É Madri! Sério? Eu pensei que era o México! É uma idiota!